Olha o que eu estou fazendo aqui na nossa mini chacrinha Eu estou tentando construir uma cozinha A minha cozinha de chão Para mim colocar o fogão, a lenha e a pia Eu fiz aqui uma parte já Eu estou reutilizando o pallet Então aí pessoal Eu estou fazendo a minha pequena cozinha de chão aqui A minha primeira cozinha de chão É um metro e meio por um metro e meio Vai ser bem pequeno É só com o meu fogãozinho e a pia e uma prateleirinha em cima Aqui eu estou já no segundo dia da minha construção Aqui eu ergui mais um Vou pregar aqui E depois meu marido também vai serrar aqui em cima Para deixar retinho Para dar o caimento Bom pessoal Aqui eu já fechei tudo em volta aqui Está fechado já E eu estou terminando de pregar Vou pregar Fixar uma parte em cima da outra Pô, vai ficar joia nosso telhado Beleza Ficou bonito Isso aí Esse aqui é o primeiro teste dela O primeiro teste A próxima vai sair melhor Se eu conseguir deixar bonitinho essa daqui Claro, não está Ainda não está no esquadro Está meio fora do esquadro ainda Mas a próxima daí eu vou fazer de verdade Eu vou fazer uma casa de verdade mesmo E aí pessoal Está saindo então a casinha A cozinha Olha que beleza Tudo de pallet Olha só Até que a Margarete não é tão fraca assim E está fazendo até o acabamento na porta ali Da casinha Claro né Tem que fazer a caixaria Como é que eu vou pregar a porta se não fizer a caixaria Agora entra a parte da marcenaria Carpintaria Tem que ser Tem que ter um pouquinho de acabamento pelo menos É a minha primeira casa né Mas A próxima fica melhor Piso batido Terra 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 Selecionada No rastelo Aqui está escurecendo E a casinha está quase pronta Olha só Como que está ficando A minha A minha mini cozinha Já instalado Eu fiz uma Uma mesa para ele ali De MDF Ele está com o fogo apagado Agora Não estou usando ele Porque E aqui Terminei já De serrar Aqui está pronta A tábua da mesa Eu vou acender Vou acender o fogo Porque hoje eu quero assar batata E hoje eu quero terminar Minha cozinha aqui Então Aqui pessoal Olha só A pia já está instalada Olha só Água 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 aqui Já está instalada Já instalei a torneira Aqui Aqui Esgoto Perfeito Já E aqui o fogão Está fumegando Aqui Estou cozinhando feijão Para o nosso almoço Vinho ali Instalado Pia Fogão A mesa Minha mesa está cheia de bagunça Aqui que eu tenho que arrumar ainda Uma mesinha Janela Aqui a janela está aberta Lá para fora A porta Agora eu vou pintar A minha casa A minha cozinha A minha mini cozinha Ela é bem pequenininha E compacta Olha só Chão batido Está aqui Eu ainda vou pintar Vou fazer floreira Na janela Vou colocar uma floreira Na janela Vou fazer outro vídeo Daí Depois de pintado Eu vou pintar Deixar bem bonitinha Arrumar tudinho Então é isso Esse é o meu vídeo Da minha mini cozinha Aqui na nossa base Do canal EcoArts Aqui nossa chacrinha Vai ser a nossa base Do EcoArts Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Aula